Eu e você vamos achar um jeito de mim com o seu fã Faça certo esse mistério, vou ver se não Eu só quero estar vestindo mais Eu sou o meu ananá para todos e sempre Digo, eu posso ser tudo o que eu quiser Como o destino que eu venho a você também Eu tô pra sempre mexendo o oceano Eu tô pra sempre mexendo o oceano Na cama é ninguém Eu tô pra sempre mexendo o oceano Eu tô pra sempre mexendo o oceano